Voltando aqui para São Paulo, a tragédia com o avião da Voipaz completa uma semana hoje. A estimativa é que o relatório preliminar da FAB seja divulgado no mês que vem. Álvaro Noceira. Desespero, angústia, dor. O voo 2283 da Voipaz não chegou ao destino. A viagem terminou de forma trágica para 62 pais, mães, filhos, avós, tios e amigos. A Lourdes da Silva viu tudo de perto e com a voz trêmula relembra o horror daquela tarde. Horrível, horrível. Eu nunca vi uma coisa, um acidente tão grave, uma tragédia tão triste aqui em Miedo. Em pânico, ela não sabia o que fazer. Eu nunca imaginei que eu ia ver uma coisa tão assim, que balou, sabe? Nós ficamos perdidos, perdidos. Aí nós começamos a ligar, né? Ligar para todo lado pedindo socorro. A Roberta Henrique preside a Associação de Moradores da região e diz que muitos ali continuam abalados. Foi de terror, foi de pânico, impotência de não conseguir fazer absolutamente nada. Uma semana depois do desastre, muitas perguntas seguem em aberto. A principal suspeita para a tragédia, segundo especialistas, é o acúmulo de gelo nas asas do avião. Imagens de satélite apontam que a aeronave voou quase 10 minutos sob gelo severo. De acordo com a fabricante, esta condição climática faz com que o ATR possa perder sustentação. Os peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estão analisando os dados e gravações da caixa preta da aeronave para buscar respostas das causas do acidente. A ferramenta é projetada para resistir a condições extremas, suportando quedas, incêndios e submersões de até 6 mil metros de profundidade. Os peritos extraem a memória do equipamento para recuperar os dados de maneira eletrônica, permitindo acesso aos sons da cabine e a conversa dos pilotos. Segundo a TV Globo, os áudios gravados na cabine, logo antes da queda, registraram o copiloto pedindo para dar potência ao avião, procedimento comum em casos de perda de estabilidade. Na sequência, gritos são ouvidos. Para ajudar nas investigações, o CENIPA também conta com simuladores de voo com a leitura dos parâmetros da aeronave, como altitude, velocidade e trajetória. O CENIPA, ligado à Força Aérea Brasileira, deve divulgar o primeiro relatório no próximo mês. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal. A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público do Estado também estão contribuindo com as investigações. Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio Costa, conversou com os familiares das vítimas e garantiu que a instituição vai fiscalizar os pagamentos de indenizações. Um esforço aqui, eu vou dizer, de todas as instituições, o Brasil tem que ter respeito pela cidadania dessas vítimas e de todas as suas famílias. O presidente da Voipés, José Luiz Felício Filho, afirma que a aeronave estava com as inspeções em dia e que a empresa prioriza a segurança dos passageiros e tripulantes. A vida dos nossos passageiros, assim como dos nossos tripulantes, sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número um. O que os familiares mais querem no momento são respostas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.